Meu amor Mostra os mistérios pra desventar Saiba que eu te amo E tenho amor Sou apenas o teu pescador Veleiro, vento, vida e mar Se me levar Teu amor irá comigo Águas profundas Molhadas de sal Sagrado segredo Igual bem o mal Ondas cortantes Que vão e que vem São coisas da vida E ninguém sabe bem E lá vou eu Afelejar Por esse mar De ilusões E lá vou eu Afelejar Por esse mar De ilusões Eu sou apenas o pescador Porque eu sempre esguei O teu amor Eu sou apenas o pescador Porque eu sempre esguei O teu amor Manda Sol do norte Manda Sol do norte O que vem Afelejar Afelejar E lá vou eu Afelejar Por esse mar de ilusões Eu sou apenas um pescador Porque eu sempre esquei o teu amor Eu sou apenas um pescador Porque eu sempre esquei o teu amor Eu sou apenas um pescador Porque eu sempre esquei o teu amor Eu sou apenas um pescador Porque eu sei que o que é o teu amor